Sempre dizer assim, eu não deixo sair jogadores a custo zero, essa cassete está na cassete dos dois candidatos, o Herrera e o outro, sim senhor. O Brahim e o Herrera saíram a custo zero. O Brahim e o Herrera saíram a custo zero. Não era uma prática da direcção de futebol do Porto? Não, mas deixe-me explicar-lhe o seguinte, para ver como é que se a soluciona. Dois anos antes de acabar o contrato, o Herrera, no tempo do Nuno Espírito Santo, era uma persona não negrata para todos os sócios do Futebol Clube do Porto. E recordar-se-á que depois de uma grande exibição com o Benfica no Estádio Dragão, o Futebol Clube do Porto perdeu se calhar aí o campeonato, quando o Herrera, ao minuto do fim, desnecessariamente se deu um canto e depois na execução desse canto, se ele deu da jogada e deu empate. Deus me livre as dificuldades, o próprio Herrera sentiu em poder quase que sair à rua porque era um jogador não estimado. No ano seguinte, com a vinda do Sérgio Conceição, recuperou o Herrera, que passou de jogador indesejado a jogador primeiramente aceite, depois estimado e depois querido, porque subiu imenso de rendimento. E dois anos antes, portanto não foi na última época, nós tentamos nessa ocasião renovar com o Herrera, tentamos, falamos com o empresário, falamos com o Herrera. Sabe quanto é que o Herrera nos pediu para renovar? Não, não faço isso. Mas eu vou-lhe dizer, 6 milhões e 200 mil euros, que é quanto dava o que ele queria, 3 milhões net. Acha que o Futebol Clube do Porto pode ter jogadores a esse nível, com esse nível salarial? Impossível. Tentamos tudo para que baixasse, não conseguiu. Tentamos atempadamente negociá-lo com outros clubes e os clubes, não houve nenhum clube que estivesse interessado dele nesse ano. Com o aproximar do final do contrato, que ele continuava a exigir os tais 6 milhões e 200 mil euros, é evidente que nós, ninguém o ia comprar, como não comprou um ano antes, nós tivemos que optar, ou utilizar o jogador, porque tinha contrato, ou então dar 6 milhões e 200 mil euros, o que é impraticável para qualquer jogador. O Brahimi foi igual? O Brahimi foi parecido, foi parecido. Não chegamos a fazer uma proposta conjunta, concreta, mas sabíamos através dos empresários quanto ele pretendia e era impossível. Agora, para vender um jogador é preciso duas coisas. Primeiro, ter um jogador para vender e segundo, haver um comprador. E a realidade é que nem num caso nem no outro apareceu qualquer comprador. Agora pergunte-se, se eu tiver um jogador que acaba o contrato um ano e meio antes, que foi quando nós quisemos renovar, e ele lhe pede 6 milhões e 200 mil euros, das duas, ou lhes dá, ou tem que procurar, repito, quem o compra. Se não tiver quem o compra, ou o utiliza e depois o perde a custo zero, ou então perde o a custo zero e ainda tem o prejuízo de não o ter utilizado.